Ainda bem que a natureza criou esse mútuo chamado coronavírus. A recomendação de ficar em casa é geral. Vai pra casa, vagabundo! Vai pra sua casa! A lanchonete tradicional de Osasco, na Grande São Paulo, não resistiu à crise do novo coronavírus. Então, atenção! 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 Vá pra casa! Vá pra casa! É um crime! Eles estão arrebentando com o Brasil! Estão destruindo empregos! Não vale a pena mais continuar com o comércio. Vá pra casa! Michael conta que foi pego de surpresa. Acatou a decisão do confinamento e foi pra casa. Acabamos de acabar a aula de francês. Foi o máximo! A gente vai sair com essa brasileira falando esse francês, meus queridos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Não se reúna, não se reúna em grandes grupos. Não se reúnam em grupos de mais de dez pessoas. Fica em casa! Fica em casa! Fica em casa! Vai pra casa, vagabundo, vai pra sua casa